Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje conversando com Heloísa Pires Sobre um tema que interessa a todos nós Espíritas ou não É mediunidade sem conhecimento espírita Porque muita gente pergunta assim Não Heloísa, você é médium? Como se médium fosse privilégio só de espírita É verdade Você que nos ouve que não é espírita Pode ser o médium, como não? Médium sem conhecimento, mas médium Perfeito É fundamental Heloísa que o médium conheça o espiritismo Para a prática da mediunidade? Nós vemos que no tempo e no espaço Sacerdotes druidas que já realizavam Essa ligação encarnado e desencarnado Tinham conhecimento Mas vemos no horizonte primitivo Que intuitivamente também vinha o pajé Vinha mais tarde o xamã e que tinham conhecimento As sessões de materialização O Ernesto Bozzano conta no livro Manifestações supranormais entre os primitivos E o pai no espírito e o tempo São em tudo semelhante as nossas A materialização, a escolha do médium Mas na medida em que a civilização se sofistica Que existe ondas de sombra É necessário conhecimento É necessário mais atenção É necessário cuidado Porque o mundo vai ficando muito complexo, né Nena? Agora, e esses conhecimentos? Ah, os que não têm conhecimento espírita Estes conhecimentos naturalmente doutrinários Que não chegam ao alcance do leigo Como o espírito superior transmite? Através do quê? Como? Eu creio que através até do sono De conversas e através de espíritos mais adiantados Mas o cuidado, veja a linguagem Não é porque é espírito que está falando a verdade Espírito desencarnado Mas nós temos informações preciosas Através do trabalho de Kardec Mais de mil médios Em da orientação do espírito de verdade Dirigido por Jesus E Paulo de Tarso Na primeira epístola aos coríntios Que também fala sobre a profecia Fala sobre a necessidade De só falar coisas inteligíveis As informações vêm É que a maioria não quer Criam novas regras Em que sentido a mediunidade É um instrumento de evangelização? Porque muita gente Trabalha a mediunidade Mas não é para se evangelizar, não Como você disse Para conhecer o mundo espiritual É para benefício próprio Para receber recado Agora, em que sentido a evangelização, então? O sentido vem exatamente da compreensão Tanto dos ensinamentos dos Luídas Quanto da lei de Moisés Que era médium Que recebeu o decálogo Quanto dos ensinamentos de Jesus de Nazaré Que traz a arte de bem viver Que exemplificou Que viveu E depois o trabalho Vem se sucedendo Lutero, por exemplo Não acreditava Não realizava os fenômenos Mas via um cachorro enorme Que ele tinha medo E gritava com o cachorro Ele dizia que era o diabo E gritava orações em voz alta E o cachorro sumia E Kardec Que é ex-grida Reencarnado E que fez um trabalho belíssimo Estudando o mundo invisível Apresentando Desde os livros dos espíritos No livro dos médios Intensamente E no céu e o inferno Agora Há muitas pessoas Que realmente Não conhecem a doutrina Espírita Profundamente Mas São comuns A frequentar Em reuniões mediúnicas Isso daí É feito Por falta De um conhecimento Bem dirigido Por curiosidade Porque muitas pessoas Vão às reuniões mediúnicas Porque alguém Lhe disse Que é médium E aí O espírito Vem e fala Isso é falta De conhecimento É falta De conhecimento Falta de humildade Falta de estudo Tem muitos Que tem preguiça Em estudar Tem outros Que deformam Tanto Ficam mais preocupados Em passar as regras Deles Que impede Que o indivíduo conheça E depois Tem os médios Que ficam vaidosos Que trazem Verdadeiros absurdos E são endeusados Aplaudidos Então O indivíduo Da terra É complicado Ele demora E vai aprendendo Pela dor Dá a cabeçada E ele aprende Agora Se você Não aceita O espiritismo E é médium Ele vai procurar Um centro Para desenvolver Ou ativar Sua mediunidade Mas Ele não está comprometido Com a mediunidade Então não quer estudar Não quer estudar Não vai se tornar útil Para a coletividade Muitas vezes Muitas vezes Ele prefere Uma expressão Que dá Vantagens materiais A maioria Muitas vezes Vai em busca De vantagens materiais Não entendendo Que a maior cura Para as nossas almas É que a vantagem Tudo se ajeita Na medida Em que se pratica o bem E se pode ser médium Fora da casa espírita? Pode O artista O músico O escritor O cientista Ele pode estar desenvolvendo A mediunidade Sem estar frequentando Uma casa? Nossa E como pode Né, Nena? Ele é inspirado Se ele caminha No bem Ele se une Às ondas de bem Que envolvem O planeta Terra Agora Infelizmente Tem músicas E expressões De canto Que mostram Os locais De necessidade Umbral inferior Você ouve a música Você começa A se sentir mal É, parece que Então O mundo espiritual Até nesta Na arte Ele pode usar Este médium O pintor Como uma obra Bonita Ou uma obra Horrível Horrível Porque ele está Influenciado Isso Ele está Influenciado Mas ele se liga Às ondas mentais Que se ligam a ele Um médium bom Por exemplo Chico Xavier Ivone Pereira São impecáveis Por quê? Eles não estavam Encantados Com ele mesmo Eu, eu, eu Estou recebendo Novas revelações Humildes Trabalhando Para o plano espiritual E se unir ao plano espiritual Superior Agora você vê Não são medos Almir Sater Aquela música dele Como é Não, a dele é Tocando em frente Leva esse sorriso Porque já chorei demais Cada um constrói a sua vida E pode construir a felicidade Ele é uma expressão Do plano espiritual superior Levando consolo Levando alegria Como é Para amar É preciso servir Para chover É tudo encaixadinho Num convite É o progresso Agora põe aquele funk Cachorra Tatatá O que é isso? Pode ser a influência Do mundo espiritual Na inspiração Mediúnica deles E aí eles põem também O conteúdo deles O arquivo E parte é da inspiração Parte é do médium Muito bom Nesta altura Uma pessoa desediada Vai fazer uma música Aquelas músicas terríveis Ou um quadro desastroso É Então realmente A mediunidade Sem o conhecimento Do mundo espiritual Ela fica à mercê Também De virtudes Vícios É perigosa É perigosa Lembra uma exposição De pintura Que fizeram Que puseram Um homem nu Deu um barulho A menininha ia mexer A mãe mandava Quer dizer Estava a serviço Era uma arte Dombral inferior Perigosa Que despertava Vícios do passado Que a gente tem que extinguir Através da boa arte Então Em tudo Nós podemos ver Na arte No processo Nós estamos falando De mediunidade Fora da casa espírita Até numa conversa Um processo obsessivo Ele pode ocorrer Em qualquer profissão Na medicina Ou na igreja católica Ou no centro espírita Ou na igreja evangélica O médium pode ser Um sócio Das trevas E como E como Porque encarnados E desencarnados Escolhem Ficar Na procura Da luz Ou mergulhar Nas sombras E nós Nos ligamos Conforme Nossa escolha A sombra Ou a luz Agora nós Vamos falar Numa coisa Que nós Estamos Espíritas Com conhecimento Doutrinário Nós nos deparamos Com muitos autores Psicógrafos Ditos Entre aspas É Trazendo A público Abundante literatura Que nem sempre Reafirma Princípios Espíritas Muitas vezes Até de autores Conhecidos Que desabonam O próprio autor Como o Chico Como o Bezerra Como outras A gente vê Que se você comparar Esta obra É uma aberração Boa Que cuidados Devemos ter Nesses casos Porque são obras Ditas Psicografadas Mas são aberrações Aberrações Por exemplo Sem citar nome De autores Não é Não queremos Denegrir Nem prejudicar alguém Mas pedimos Convocação Uma lógica E Kardec Diz Todos Que sentem Influência Do plano espiritual Tem Uma parcela De mediunidade Sem dúvida Então temos Que nos ligar As luzes As obras Certas Por exemplo Reencarnação Em qualquer parte É bizarro Não existe carne No plano espiritual Superior Sem corpo físico Consequentemente Não existe reencarnação Pois é Mas quem aceitou O livro Nas casas espíritas Nossa Que falava sobre isto Não analisou Não analisou A luz da lógica Da ciência E da possibilidade A terra Não é o exemplo Para todo o universo A terra É um mundo Com necessidade Nós temos carne Temos impulsos Sexuais Temos necessidade De permitir Vindo de reencarnante Através de casamento Agora no plano espiritual Superior É outra expansão De vida E não tem carne É perispírito É o que nós dizemos Aí As casas espíritas Sem preparo Naturalmente Aceitam Estas aberrações Também Dentro da casa É uma pena Por outro lado O médium Que até Às vezes Estava fazendo Um trabalho Belíssimo E que não tem Um grupo Que diga Para ele Olha Isso é bobagem Veja a luz Da ciência Vamos ao breve intervalo E voltamos Em seguida O programa O programa Vida Além da vida Tem o apoio Cultural Da Livraria Espírita União Adquira Estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações Espíritas Do país Livros De todas As editoras Espíritas Descontos Especiais Para centros Espíritas Associações Livrarias E clubes De livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado Da Estação Cé Do Metrô Voltamos hoje Falando com Heloísa Pires Agora Por outro lado A história Da literatura Tem mostrado Fartamente A influência Mediúnica Em obras Como as de Júlio Verne E outros A própria Chopin Compositores Músicos Que não Necessariamente Estão Na Casa Espírita Claro André Luiz Num dos seus Livros Fala De um De um Desses Médiuns Inspirados Que foi Para o plano Espiritual Para Captar Uma influência Para pintar Bonito E André Luiz Diz Mais Os quadros Do mundo Espiritual Mais evoluído São belíssimos São muito Mais bonitos Do que os Da terra Mas os Da terra Música Boa Pintura Tem muita Beleza Aquela De Vênus Eu adoro Aquela pintura De Vênus Eu esqueci agora O nome do autor Que ela aparece É linda Você olha Você melhora Aquele céu Estrelado De Van Gogh Van Gogh Faz bem Para a alma As flores dele Tudo Então Realmente São expressões Do mundo Espiritual Que trazem A terra Esta maravilha Não é preciso Se encerrar Numa casa Espírita Ou ter Um ritual Muitas vezes Viciado É um ritual Chega a ser Viciado Que não Necessariamente Vai receber Entidades Agora Estas qualidades Destes médios Sem o saber Tem para transmitir E executar Estas obras Que qualidades São essas São espíritos Superiores São qualidades Que os espíritos Se servem Para que eles Façam essas coisas Bonitas Para a humanidade Eu tenho notado Que as obras Realmente belas Em geral Vêm de pessoas Boas Humildes Com uma visão Mais dilatada Nunca Soube De alguma arrogância De Chico Xavier Era uma humildade Por quê? Porque a visão dele Era de bilhões De casas do universo De irmãos Muito mais inteligentes Do que nós Do planeta Terra Nunca soube De uma arrogância De Roberto Carlos De Almir Sater De cantores populares É claro que Chico Está num nível Mais elevado Pelo amor Pela bondade Pela ligação É um professor emérito Mas esses meninos São alunos também Que estão crescendo À luz da compreensão Somos todos iguais Alunos na Terra E devemos nos ligar Àqueles que caminharam mais Então Realmente Aceitar a espiritualidade Com a humildade necessária Que nada é tão nosso Que a obra não é tão poderosa Como o Chico fazia O Chico fazia E outros Da categoria dele Não é meu entender Que eu tenho a parte Não tem muitos Muitos não São raros São raros São raros Porque aí entra a vaidade A vaidade A vaidade Olha a vaidade Faz o indivíduo Fazer papel de tolo Os irmãos mais velhos Devem falar Pobre criança É Que qualidade Esses médios Sem o saber Tem para transmitir Ou executar Estas obras É a bondade É o amor Eu acho que é uma coleção De características São irmãos mais velhos E que cada um tem Um anjo da guarda Que merece Diz o livro dos espíritos Eles ainda Vêm com o anjo Da guarda sublime Verde Emmanuel Com Chico Disciplina 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 E Chico Por ele mesmo Era muito grande Mas qualquer Descuido Emmanuel Lembrava Quer dizer Eram duas mentes Especiais Conjugadas Para quê? Para ensinar a viver Pois é Nós temos Por exemplo A igreja católica Uma que hoje Ela é Tem um cargo Tem Da igreja É famosa É Teresa d'Ávila Ah é Ela era médium Uma médium católica Ela era médium E também era de uma humildade Ela contou Levaram os amigos espirituais Levaram como lição Para servir de exemplo Para chamar atenção Ela no lugar Que ela achou Que parecia um inferno Para nós não existe inferno Claro Ela falava a língua Que conheceu Mas que humildade ela contar Que se viu lá encaixada Sofrendo numa agonia terrível Ela não precisava primeiro contar Depois Ela não precisava dessa experiência Mas ela aceitava tudo Porque ela queria viver Como nós na terra vivemos Para sentir o que nós sentimos E para trazer a mensagem Numa época Em que a mulher não tinha lugar Da igreja Hoje A gente observa Até as mulheres Ajudando A dizer a missa A rezar a missa Hoje está se dando Mais uma abertura Ela sofreu muito Eu imagino Não nena É uma médium Mas episódios dela Por exemplo Em que ela Ela sentiu uma ligação Tão profunda com Jesus Maravilhosa Né? Esta ligação Independe de ser espírita Católico Evangelico Né? É o indivíduo Que se liga ou não Né? É E você falou bem A mulher era embaçada Apagada Rejeitada E ela brilhou Conta-se Um caso Muito interessante De Teresa d'Ávila Chico adorava Ele Exatamente Isto que eu vou relatar Me foi contado Pelo Chico Teresa d'Ávila Como boa espanhola Era irreverente Também Então Ela ia visitar Os pobres Visitava Os enfermos Ia no convento Onde estavam Às vezes As freiras Recolhidas Enfermas E ela Atravessou Um charco Enlameado Ao pular Com aqueles Hábitos Ela caiu No charco E molhou Muito Então Jesus Apareceu A ela E disse Assim Assim Trato Meus Trabalhadores Ela virou Se disse A Jesus Por isso Que os Tens Tão Pouco Porque Ninguém Tá sofrendo Ai que linda Ai que linda Mas ela Deu o exemplo Que pra trabalhar Com Jesus Não tem muito Trabalhador não Tem que se Lamear no charco Não é É duro Tem que atravessar A chuva Por isso Tem tão poucos Por isso São tão poucos Quando nós Falamos Por exemplo Do médium Chico Xavier Ou de Ivone Pereira Era sofrido Ela também Tinha que atravessar O charco Nossa A Ivone Na infância Já atravessou Meio perturbada Lógico E também Humilde Contou Passado difícil Eu acho isso lindo Muito humildade A gente vê Que passado difícil Destes Né É Olha Muitos escritores De ficção Mostram nitidamente Esta influência Indicando Em um futuro Por vezes Perturbador Que pode Se confiar Nestes Digamos Revelações Porque a gente Vê as vezes Esta ficção Horrenda Para quem Realmente Lê André Luiz Parece uma cópia Do mundo das trevas Não parece? Mas André Luiz Ele tem uma característica Ele tira E lança Na luz Agora Eles escrevem E seguram no barro Dá um mal estado Eu não consigo ler Alguns É Porque eles Fazem para assustar Parece desenho japonês Cosmonstros E eles não tem A capacidade De arrancar E colocar na luz É uma pena É Porque falta Essa Síntese De mostrar O objetivo Isso Que a gente Cria o mal Que a gente Cria a sombra E que a gente Pode sair Agora Uma coisa Muito Mas muito Preocupante Dentro das casas Espíritas A criança Volta para o mundo Espiritual Ela não é mais Uma criança Ela é um espírito Não é mais Uma mulher Nem um homem Ela é um espírito A aceitação De manifestações Mediúnicas De criança Indica Desconhecimento De doutrina De Kardec Claro Porque as crianças Aqueles que Por algum motivo Continuam criança Aparecem na literatura Espírita Tem locais Especiais Para ficarem Até Novamente Adquirirem O estado De adultos São poupados Porque ainda estão Com a veste Da inocência Então não se vê Eu vi numa obra Espírita Crianças no umbral Inferior Sofrendo O que que é isso Gente Pois é Deixar e virar Minhas criancinhas Jesus É E aparecendo Uma sessão Mediúnica Uma criança Ela já não é A infância Da criança Ela é O espírito Então O que que ela vai Comunicar Como criança Não teria razão De ser E que Deus Seria isso Permitindo que Naquele estágio Infantil Ficasse no meio De problemas De dor Nenhum pai Permitiria Será que Eloísa Ela aparece Em reuniões Mediúnicas Até por vezes Kardecista Para identificar Os pais Que é o filho Só se for isso Nenhum pai É porque eu não tenho Explicação Também que não fosse O que que vem Me dizer uma criança De três anos Mamãe Papai Eu quero Chocolate Eu quero bolo Estou com saudades Estou Não seria justo Não seria justo Até também Na obra de André Luiz Encontramos Que os pais Que perdem Filhos Crianças Vão visitá-los E não A criança Vem aqui A terra Não seria justo Ficam lá protegidos Em instituições Especiais E são visitados Pelos pais Infelizmente Vida vem da vida Chega ao seu fim Mas esse assunto Sobre mediunidade Continua na próxima semana Vida vem da vida